Olá, estamos de volta com mais um programa sua saúde. Eu sou Fátima Borges Silva, fisioterapeuta. Hoje vamos falar sobre a hidroterapia para pessoas acima de 60 anos. Como já dissemos no programa anterior, a hidroterapia é um recurso da fisioterapia em que realizamos o tratamento dentro da água, no caso em piscinas. A partir dos 60 anos, homens e mulheres já passaram pela infância, juventude e maturidade e inicia um período em que psicologicamente, anatomicamente e fisiologicamente o seu eu e o seu corpo sofrem modificações. Começam a surgir problemas de saúde decorrentes desta idade, tais como a osteoporose, principalmente nas mulheres, deformidades na coluna vertebral, doenças degenerativas e reumáticas, neuropatia decorrentes do diabetes e sequelas de diversas patologias próprias desse período da vida. Essa perda de vitalidade pode ser combatida de forma prazerosa e eficaz, sem riscos de traumatismos, contusões e lesões causadas muitas vezes quando, inadvertidamente, com o intuito de melhorarmos nossa condição física, passamos a fazer ginásticas e atividades esportivas não mais adequadas para esta fase da vida. Na hidroterapia, os exercícios são realizados dentro da água aquecida e com isso contamos com muitas vantagens, tais como o calor da água ajuda a aliviar a dor e reduzir espasmos musculares. A força da flutuação é capaz de fornecer suporte completo ao corpo, resultando em efeitos que não são possíveis em terra. A flutuação facilita o relaxamento e a liberdade que se consegue na água ajuda a aumentar a amplitude de movimento. Dentro da água, o corpo humano tem uma diminuição de 90% do seu peso, facilitando assim o andar. O tratamento em piscina é de grande valia quando temos um grande número de músculos enfraquecidos, tal como ocorre a partir dos 60 anos. A liberdade de movimentos proporciona alegria e reforça a autoestima, dando acima de tudo uma maior vitalidade para enfrentar essa fase da vida, sem grandes dores, apatias e desânimos. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que tenha lhe ajudado. Mais informações, entre em contato conosco e até um próximo programa.